Olá, tudo bem? Estamos aqui no meu estúdio em casa, durante o isolamento social. E o desafio hoje é eu fazer uma interface de linha de comando, fazer um programa para linha de comando em Python, com argumentos, com help e etc. Vamos ver como é que é o esqueleto de um programa de linha de comando completo feito em Python. Então eu vou fazer um programa para gerar senha, que é um negócio sempre útil, né? De vez em quando a gente precisa gerar uma senha randômica aqui. Tem até uns sites que a galera entra para gerar uma senha e tal. O Chrome tem um gerador de senha. Talvez seja útil ter um na linha de comando aqui, né? Vamos lá aumentar a fonte aqui para a galera do celular poder acompanhar. Vou fazer aqui no desktop mesmo. Vou chamar de password hang, gerador de senha. Então ele começa com o shebang aqui, ó. Barra bin, barra... não, srbinenvy, python. Binenvy. E no caso aqui, vou trabalhar com o python3, legal? Então vai começar assim. Agora que o Vim entendeu como eu coloquei... Não tem extensão o arquivo, você está vendo, né? Mas como eu coloquei isso aqui no começo, o Vim entendeu que isso aqui é um arquivo Python, legal? Bom, eu vou começar criando a função... Generate password. E aqui eu vou dizer quantas letras eu quero que tenha, o default vai ser oito letras, quantos números eu quero que tenha, o default vai ser quatro, e quantos caracteres de pontuação, pontuation, é assim que se escreve, né? E aqui o default vai ser dois, legal? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou importar um módulo do Python aqui chamado string. E aqui eu vou criar letters, que é string. sei lá como é que chama. Vamos descobrir. Importa string, string.askletters. É isso aí, todas as letras, maiúsculo e minúsculo. Legal. Opa, não é isso que eu quero. Ah, sim. Os números. String ponto... Acho que é digits, quer ver? Isso mesmo. String ponto digits. E pontuação? Eu não gosto de usar tudo que tem de pontuação aqui. Todos esses caracteres, tá? Porque tem alguns que eles não são de palavra, então quando você quer selecionar, fica quebrando, tá vendo? Eu realmente não gosto disso. Então eu vou separar alguns aqui, né? Vou criar aí o mesmo, a minha própria string de pontuação, que ela vai conter arroba por cento... Como chama esse caractere aqui? Acho que nada aqui dá problema quando cola no terminal, nem nada disso, não, né? Tá bom. Então, aqui eu vou escrever desse jeito, olha só. For in range letters... Vou criar uma... Vou criar uma... Generated... Uma string vazia generated... E para cada in range letters... Generated mais igual... Random ponto choice... Letters... Lembrando que Python é case sensitive, tá? Então as minhas constantes aqui em cima não são constantes reais, não existe isso em Python. É uma variável que você simplesmente declara assim. Mas elas não se confundem com essas outras variáveis aqui. Simplesmente por ser case sensitive. Eu tenho que importar random, né? Que eu estou usando ali para sortear. Então, para cada uma das letras, eu sorteio uma letra. Vou contar também os números. E aí, para cada um dos números, random ponto choice numbers. E para cada um em pontuation, eu sorteio também um caractere de pontuação. Eu vou retornar a generated. Calma, não está pronto ainda, tá? Mas aí aqui eu vou fazer assim, olha só. Se o nome do módulo é main, significa que esse módulo não foi importado. Ele foi chamado direto da linha de comando. Generate password. Assim. Muito bom. Vamos tentar executar isso aqui. Permissão de execução. chmog mais x password jen. Password jen. Ele retorna, mas não imprime, né? Eu preciso imprimir. Senão eu não vejo nada lá. Tá lá. Cada vez que eu executo, então, ele me retorna uma senha diferente. Só que aqui a gente tem um problema, que é o seguinte. Ele está me retornando primeiro sempre as letras, depois os números, e depois os caracteres especiais, o que torna isso aqui muito fácil de fazer uma força bruta e diminuir muito a força da senha ao fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar essa lista, ou essa string numa lista, porque o random tem um método shuffle. E agora, aqui, para retornar, eu preciso transformar de novo numa string, desse jeito. E aí, se eu executar agora... Tá lá. Já tenho uma ferramenta de linha de comando. Ela ainda não faz tudo o que eu gostaria, mas já é executável, já está na linha de comando aqui. Legal? Muito bom. Antes de eu continuar incrementando coisas aqui, a gente vai fazer, nesse negócio, um refactoring. Porque refactoring é sempre bom. Deixa o seu código caprichado sempre. Então, aqui, o que eu vou fazer é essa função. Aqui, eu tenho uma única função. Ela tem relativamente pouco código. Tem dez linhas. Mas tem um bocado de código repetitivo aqui. E toda a minha lógica está aqui dentro. As decisões, no mais baixo nível que o meu programa chega, estão todos dentro dessa função. Então, eu vou quebrar isso aqui. Vou criar duas outras funções e chamar aqui dentro. Você vê que o código vai continuar simples, só que ele vai ficar um pouco mais declarativo. Vai ficar até mais fácil de entender. Legal? Então, olha só. Eu vou criar uma função random chars. Random chars recebe quantity len. Assim, né? É o mais óbvio. E chars. E é isso aqui que eu fazia aqui. Vou fazer aqui, desse jeito. Quer ver? For in range. Len. Generated mais blá blá blá. Random choice. Chars. Return. Generated. Assim. Ok? Então, a minha função random chars, ela recebe um comprimento e uma string com caracteres e ela sorteia caracteres da string e gera uma string com caracteres sorteados até o comprimento que eu pedi. O comprimento pode ser maior, inclusive, que chars, porque não tem problema. Ele vai repetir caracteres. Não são únicos, né? Então, aqui eu vou pegar tudo isso aqui que eu tinha feito. Olha só. Essas chamadas aqui vão ficar desse jeito. Random. Random chars. E aqui eu passo letters, numbers e punctuation. Vou executar lá, ver se eu não quebrei nada. Sempre bom testar. Muito bem. Então, olha só. Como ficou mais fácil de ler essa função. Ela cria uma string vazia e ela concatena nessa string chamadas a random chars. E aí, essas chamadas a random chars contém a quantidade de letras, a lista de letras, a quantidade de números, a lista de números, a quantidade de pontuações e a lista de pontuações. E aí, em seguida, eu tenho esse outro bloco aqui que é um bloco já de um nível mais baixo. Então, eu vou criar aqui uma função chamada shuffleString. ela recebe text. E ela vai fazer aquela mágica que a gente fazia ali com a generated. Só que ao invés de generated, eu vou chamar de text. Assim. Então, aqui eu vou retornar shuffleString generated. Legal. Vamos lá. Vamos executar. Continua rodando. Lindo, lindo, lindo. Está vendo aí? E agora, essa função aqui que é a minha função principal, a minha primeira função, ela está bastante simples de ler. Ela é declarativa. Não tem nada de baixo nível aqui. Então, ela recebe a quantidade de letras, a quantidade de números, a quantidade de pontuações. Chega uma string, sorteia letras naquela quantidade, sorteia números, sorteia pontuações, embaralha a string e retorna. Então, lendo essa função aqui, você tem quase que uma definição do escopo, quase que uma documentação funcional do que esse módulo está fazendo. E aqui embaixo estão as outras funções que elas são a implementação. Então, aqui tem mais lógica, tem mais estruturas e tal, mas que é bastante simples, porque como a gente quebrou, cada uma delas ficou pequenininha, muito simples de ler. Legal? Bom, muito bem. Agora, eu queria criar aqui um jeito de eu chamar isso aqui passando argumentos de linha de comando. Eu poder passar help e ver um help. Eu poder passar aqui letters igual a 22 e ele ter 22 letras sorteadas. como é que eu faço isso? Bom, o Python tem um módulo para isso. O módulo argparse. O módulo argparse, ele tem uma classe. A classe argument parser. Desse jeito, tá? Parser.ed argument. Eu não sei, cara, nunca sei. Deixa eu ver aqui. Não sei de qual os parâmetros de argparse, mas eu vou pesquisar. Tem até tutorial aqui, Python help. Deixa eu ver esse aqui. Aqui, o cara tem uns exemplos ali. Então, vamos lá. Ad argument. O nome do argumento. Então, menos menos letters. Um valor default. Então, letras, o default é 8. Vou botar a mesma coisa que estava lá em cima. E uma ajuda. Um help. E acho que é isso, né? As coisas que eu preciso aqui. É isso. Nenhum deles é required, né? Todos são opcionais e tal. Então, é isso aí. Quantidade de letras. Aqui, eu vou colocar dentro de argument parser. Gerador de senhas aleatórias. Quantidade de letras. Numbers, cujo default vai ser... Quanto eu tinha posto lá em cima? Acho que era 4, né? Quantidade de números. Quantidade de números. E punctuation, cujo default vai ser 2. Quantidade de caracteres especiais. Parcer. Daí, eu vou fazer parser.parse.args. Isso aqui vai fazer um parser dos argumentos de linha de comando. E aí, eu vou dar um print parser para você ver. Então, tá lá. Olha só. Eu tenho um argument parser, né? Que tem aqui... Ah, eu não peguei o retorno. Args é igual ao retorno. Link Args. Tá lá. Args é um objeto namespace que contém letters, numbers e punctuation. Ah, faltou o type. Faltou dizer que é um inteiro. Então, vamos lá. Não sei se é assim ou se tem que ser uma string. Opa, é aqui que eu tenho que pôr. Não sei se passo tipo ou uma string. Vamos descobrir. É isso aí. Passo tipo. Então, olha só. Agora, ele sabe que tem que ser um inteiro. Se eu passar outra coisa aqui que não seja um inteiro, ele vai validar para mim e tudo mais. Agora, eu preciso chamar a minha função, né? Passando esses argumentos. Então, a gente vai fazer assim. Print. Generate password. Passando letters é igual a args.letters. Quebrar isso aqui, né? Melhor. Numbers é igual a args. Numbers. E punctuation é igual a args. Punctuation. Tá aí. Vamos executar. Tá lá, ó. Com 22 letras. 12 números. Ficou compridão. Sem pontuação. Posso gerar aí. As minhas senhas usando esse cara aí, o password gen. Se eu chamar ele sem argumento nenhum, ele vai chamar usando os valores default. Se eu chamar password gen menos h, ele me mostra uma ajuda. Olha aí, que legal. Gerador de senhas aleatórias que pode receber opcional. Menos h, menos letters, menos numbers e menos punctuation. E aqui tá a descrição do que cada coisa faz, tá? Já tá pronto aí pra mim. Olha que beleza. O argparcer já cuida disso. Então, se eu pegar esse meu password gen e mover pra um diretório que esteja no meu patch. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a pasta bin. Eu vou mover pra lá o password gen. Desse jeito, tá? Aí eu posso chamar password gen. Tá onde eu quiser. Puntoation. Aí, essa ficou difícil. Beleza? Isso aí. Então, eu fiz pra mostrar pra você como é simples criar uma interface de linha de comando. Criar um programa que você vai executar na linha de comando usando Python. E, ao mesmo tempo, é um programa que tem funções, que ele é um módulo do Python. Eu posso importar, posso usar onde eu quiser, legal? É isso aí. O que você achou, hein? Deixa seu comentário aí. Eu leio todos os comentários com muito carinho. E eles são ouro pra gente. É o que a gente usa pra saber se tá indo bem, se tá indo mal. Sobre o que falar nos próximos vídeos. Deixa comentário aí pra gente, legal? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí